Fala galerinha do meu canal, gente, vamos aqui mais uma questãozinha bem legal da UBEMER. Vamos ler a questão, né? Vamos lá. Vou pegar aqui. A escola de Odete vai realizar uma rifa e a turma dela ficou responsável por vender os bilhetes de 2000 até 9999. Então, essa turma de Odete pegou os bilhetes do número 2000 até o número 9999. Entendeu? Todo mundo entendeu aí, né? Nesses bilhetes, o professor Júlio comprou todos nos quais o algarismo 3 aparecia exatamente 3 vezes. Exatamente 3 vezes. Depois da compra, o professor deu para Odete todos os bilhetes que ele comprou cuja numeração tinha algum algarismo 0, né? Então, o que acontece nessa situação, gente? O Júlio, ele comprou todos os bilhetes que tinha exatamente 3 números 3, tá? Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece nessa questão aqui. Ah, vou pegar uma canetinha. Então, gente, como o número aqui tem 1, 2, 3, 4, do número 2000 até o 9999, são números com 4 casinhas decimais, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos supor que ele tenha comprado um bilhete onde os 3 últimos números fossem exatamente os 3, o número 3. Então, gente, aqui nessa primeira casa, como o número começa do 2000, eu não posso colocar 1. Então, os números que eu posso colocar aqui, é o 2, o 3, o 4, o 5, não, o 3, não, gente, desculpa, vamos lá. O 3 não entra, porque é exatamente 3, senão vai 2, o 3 não entra. Então, o 4, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, 1, 2, 3, 7 números, né? Tenho 7 possibilidades aqui de compras de cartelas, tá? Então, eu tenho 7 cartelas já com exatamente 3. Agora, vamos supor que o 3 apareça, não apareça aqui, né? Aí ele vai intercalar aqui. Então, agora, gente, pode aparecer essa situação aqui. Botei mais casas, né? Nada a ver. Pode aparecer essa situação aqui, onde a segunda casa fica vaga. Pode aparecer essa situação aqui, onde a terceira casa fica vaga, tá? Ou pode aparecer essa situação aqui, onde a quarta e última casa fica vaga. Mais o quê? Aparece exatamente 3, né? Então, como agora, gente, um 1 pode entrar em qualquer casa aqui, ó, pode entrar um 1 agora, gente, tá? O 1 não poderia entrar aqui, porque os números começam a partir do 2000, né? Mas ele pode entrar aqui, pode entrar aqui, pode entrar aqui. Então, aqui, gente, eu tenho um... Pra essa aqui, eu tenho um... Pra esse número aqui, o caso aqui, esse primeiro caso, eu posso colocar todos esses e o mais um 1. Então, eu posso colocar o 2, né? Então, eu posso colocar todos esses aqui, sete números, mais um, né? Mais um número 1. Então, eu posso colocar oito números aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, que eu posso colocar sete números aqui, né? Mais um 1 também entra. Então, mais um. Então, eu posso colocar oito números aqui, ó. Tá? Mesma coisa aqui, gente, eu posso colocar esses sete números aqui, e o 1 também pode entrar ali. Então, eu posso colocar sete mais um. É igual a oito. Então, gente, vocês concordam comigo que a gente finaliza, a gente consegue descobrir quantos bilhetes Júlio ficou, né? Então, Júlio ficou com sete lá em cima. Mais oito desse aqui. Opa! Opa! Voltou. Voltou e voltou tudo. Tudo borrado aqui, né? Borrou tudo aqui. Lachucou tudo de novo. Tá dando BO aqui, mas eu não sei se tá aparecendo na tela pra vocês, mas aqui deu uma sujada aqui que eu vou consertar. a gente vai dar uma travadinha, gente. Mas eu vou apagar essas. Tá? Eu acho que pra vocês aí acho que não deu pra visualizar na hora que travou. Mas travou e a canetinha ficou falhando. Então... Tá? Então, gente, nós temos sete daqui, né? Do primeiro caso. Mais oito daqui desse aqui, desse caso aqui. Mais oito desse caso aqui. E mais oito desse caso aqui. Tá? Então, nós temos três vezes oito, vinte e quatro. Nós temos trinta e um. O Júlio, né? Comprou trinta e uma cartela, gente. Quantos bilhetes o Júlio comprou? Comprou trinta e um bilhetes. Tá? Então, questãozinha bem legal, gente. De... De você raciocinar mesmo. Então, vocês têm que ter cuidado. Porque aqui, gente, ele começou a partir de dois mil. Então, eu não poderia colocar um um aqui. Mas um poderia entrar aqui, aqui e aqui. Então, seria um caso diferente. Tá bom? Então, é isso. Bem legal essa questão.